Música Tô com a atleta Calucho aqui do Pau Grande Calucho, hoje visitando aqui o campo do Bandeirante, não conseguiu sair com a vitória Está numa situação com dois pontos no campeonato O que você tem que integrar o Pau Grande hoje? O que aconteceu? A equipe tem condições de classificar ainda Porque as outras equipes que estão indo na frente Nunca, não estão com muito ponto E é isso, a gente só correr atrás que dá pra gente classificar ainda Não tá nada perdido ainda não Foto lá, o título Valeu Calucho, obrigado, boa sorte, Pau Grande